Durante o encontro inocente, dois jovens se feriram gravemente por conta de um acidente no local A garota conhecida como Rizzi não sobreviveu Mas como última tentativa desesperada de salvar o garoto Os médicos transplantaram os órgãos dela para dentro dele Juro que eu não sei O que eu me tornei Desde o acidente Eu sinto que eu mudei Oh maldita fome Eu peço que não deixe esse monstro que luta sair Uma questão de tempo Ele grita e me diz Porque no espelho eu vejo ela em mim Eu sou você Mas em vez de vomitar com gosto das entranhas Por algum motivo por dentro eu me sinto bem Alguém Alguém O que eu me tornei O que eu me tornei Eu sou você Posso ver Pobrezinha Veio a escolher Não sinto medo Do que eu sou Era humano E hoje um gol Eu acho que isso não é mais sobre ser mau ou bom É sobre a diferença entre as espécies Humanos nunca se importaram se eram bons ou não Só nos preocupamos quando é com nossa pele Em uma guerra de dois lados hoje eu me encontro Matar para sobreviver não é bom nem ruim Sabe, eu enxergo a humanidade nesses monstros Assim como eu vejo um lado oculto dentro de mim Vocês são minha comigo e não são nada pra mim Se quer ver assim